Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou te contar se as frutas são todas iguais, se todas elas podem, banana não pode, eu vi que é muito calórica, abacate pode mesmo? Então eu vou tirar as dúvidas sobre frutas pra vocês, porção, quantidade, pode ou não pode, todas são iguais. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. E pra quem não me conhece, sou nutricionista Bruna Harmon, nesse canal tem playlist que chama Me Conta Nutri, eu vou deixar aqui nos cards. E se você quiser ser meu paciente, estamos fazendo consultas online agora, eu vou deixar aqui no box, na descrição, todas as informações, inclusive o link pra entender melhor como funciona e o link de agendamento também. Mas vamos falar sobre frutas, né? Eu recebo muito no consultório essa pergunta, porque normalmente quando eu vou prescrever, eu escrevo só uma fruta, uma ou duas frutas, uma porção de fruta. E os pacientes sempre perguntam, ah, mas todas podem? Porque eu já ouvi falar que umas são mais calóricas que as outras, como que funciona? Quando a gente tá falando de fruta, ela é um pouquinho mais calórica do que a gente tá falando de vegetal, então no sentido de salada, legumes e verduras. Legumes e verduras, eu gosto de explicar pros pacientes que elas são coisas com uma densidade calórica muito pequena, então eles têm muito volume e muito pouca caloria. E as frutas, elas são mais ou menos assim. A densidade calórica não é tão pequena quanto das verduras, por exemplo, mas é uma densidade calórica pequena, sim. Então aquele negocinho que um brigadeiro e uma maçã têm a mesma caloria, é verdade, mas pensa só, um brigadeiro é desse tamanico, uma maçã, ela acaba sendo bem maior, então a densidade calórica dela é menor, você tem bem mais volume por menos caloria. Mas tem os medos, né, porque as frutas, elas têm doce, elas têm a frutose, é um tipo de açúcar, sim, a fruta, ela é fonte de carboidrato, sim, mas a gente precisa entender que é um carboidrato bom e uma frutose boa, tá? Essa é a frutose que o pessoal fala que causa estetose hepática, meu Deus do céu, que eu já tenho muito vídeo disso, coisa horrorosa, é a frutose da glicose de milho. Então ela é uma frutose simples, adicionada nas coisas, que a gente vai ter aonde? Nos industrializados. Então sim, consumo excessivo de industrializados pode causar estetose hepática. Mas não, a tua estetose aí não veio da fruta, com certeza, absoluta. Então fica tranquilo que as frutas não causam estetose hepática, vamos deixar isso bem claro. Mas elas têm calorias, sim, não dá pra comer fruta como se não houvesse amanhã, achando que tá tudo bem também. Porém, o que eu já teve estudos também é que, por exemplo, um acréscimo de 100 calorias no seu dia de fruta tem um resultado diferente no seu corpo do que um acréscimo de 100 calorias de refrigerante. Então por mais que a gente tá falando de caloria, a gente tem que entender que o alimento como um todo funciona diferente. E as frutas, além das calorias, da frutose, do carboidrato, ela tem muita fibra, muita vitamina, tem alguns minerais. Então ela é um alimento muito legal, que tem muito benefício e deve sim ser consumido. Em resumo, as frutas são ótimas pra saúde e elas não só podem, como elas devem fazer parte do seu dia a dia. Não só pra emagrecimento, mas quando a gente tá falando de ganho de massa muscular, inclusive, porque elas têm muito micronutriente, que são importantíssimos pra produção de músculos, como pra saúde no geral, pra você ter um desempenho bom na sua vida. Então as frutas devem ser consumidas em torno de 3 a 4 porções no dia. Caso você tenha diabetes, pré-diabetes, é interessante que você consuma ela sempre com casca ou adicionada de outra fibra, tá? Apenas isso. Ou bagaço, né? No caso da laranja, por exemplo, não come com casca, mas come com bagaço. Mas é só isso. Agora, todas são iguais? Não, obviamente. E por exemplo, o abacate, ele é uma fruta que não tem frutose, não tem carboidrato, mas ele tem aí uma porção de gordura. Como ele tem gordura, significa que eu não posso comer ele, não, tu não só pode, como deve comer o abacate, ele é maravilhoso. Então ele não tem frutose, não tem carboidrato, mas ele tem gordura, uma gordura maravilhosa, ômega 9, aumenta o colesterol bom, ele é incrível, então, e tem uma saciedade maravilhosa. Então sim, consumo o abacate. Quando a gente tá falando de porções, quando a fruta, ela é um tamanho médio, a gente considera uma sempre. Então, por exemplo, é uma maçã, uma laranja, uma tangerina, uma banana. Ah, e a banana é muito gigantesca. Tá, então, uma banana equivaleria a duas porções de fruta, né? Ou seria meia. Ah, e a banana é muito pequenininha, então duas ou três bananas vai equivaler a uma porção de fruta. O abacate é um quarto a meio, o abacate seria equivalente a uma fruta, porque depende, tem os abacates bem pequenininhos, tem os abacates maiores uns. Agora, quando a fruta é muito grandona, quando a gente tá falando de melancia, de melão, seria uma fatia média, a porção, e o abacaxi, por exemplo, são duas rodelas médias. Quando as frutas são muito pequenininhas, tipo morango, uva, a gente considera aí de 16 a 18 uma porção de fruta. Mas eu gosto muito que o paciente entenda que, assim, normalmente a gente acaba tendo aquela porção média. Imagina uma massa grandona, assim, sabe? Não é que tem umas gigantescas, né? Mas tipo uma massa bem grande. Isso é uma porção de fruta. Então tudo que fique próximo desse volume, vai ser uma porção de fruta também. Você pode meio que levar isso em consideração. E como as frutas têm uma porção bem interessante de água e de fibra, elas tendem a ter uma saciedade muito legal também. Eu sei que tem pessoal que tem fome quando come maçã, mas isso é assunto pra outro vídeo. Mas normalmente quando você come uma fruta, você sente uma saciedade boa ali, por isso que elas são super interessantes também no processo de emagrecimento. Nutre suco de fruta. O suco de fruta, a gente vai perder um pouquinho a fibra dele ali, porque a gente tirou a fibra na hora de fazer. Mas ele pode, sim, ser consumido, desde que em quantidades moderadas, e eu gosto que seja consumido junto de uma refeição ou acrescido de um vegetal. Por exemplo, lá do suco verde lá que tem a couve. E esse foi o nosso vídeo. Espero muito que tenham gostado, que eu tenha esclarecido essas dúvidas pra vocês. Um super beijo. Até mais. Tchau!